meu Deus mesmo assim mesmo assim gente tá factoring essa porra aqui nossa é o tal do sorte e azar né velho que eu sempre falo E aí e lá e caralho é zoeira com a minha cara vai se ferrar cara caralho é um monte Thiago, essa é Factory New. Fio de testa, ai que bosta, cara. Não vai valer nada, gente. Você é um monstro. Você é um monstro?